Tá, e trola se eu tô irritando ele a partida toda. Quando eu tô com essa roupa, cês já sabem, né? Hoje eu vou irritar o boteco fingindo ser criança. E bora ver qual vai ser a reação dele. Mas antes de começar, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Aí, me segue lá no Insta. Aproveita e me chama pra jogar também. Agora, bora pro vídeo. Oi, minha botequinha mais linda. E cara mais engraçada. Bora, bora, bora. Desembucha, bora. Oxe, por que você colocou essa roupa? Quê? Ah, pronto. Começou. Vem você com isso de novo, é? É claro. Coloca outra roupa, vai. É você, satanás. Vai ficar com isso mesmo, é? Eu vou. Tchau. Boteco. Que por... Mano, para com... Que boteco, mano. Vamos, vamos. Mano, é sério, mano. Não, vamos não. Vamos lugar nenhum, não. Isso me deixa nervoso. Ah, por favor. Não. Por favor. Ah, mano, para. Não, para, para. Tchau. Que viagem é essa, velho? Boteco. Vai parar com isso? Não. Vamos jogar. Com essa voz, não. E essa roupa também, não. Ih, rapaz. Ah, para com isso. Mano, para, mano. Vem, amorzinho. Me acompanha. Se você for continuar falando com essa voz, eu vou quitar. Você não vai quitar nada. Você duvida? Você é o meu docinho de coco. Vem aqui, vem aqui. Não. Deixa eu te dar arma. Quero não. Você quer sim. Eu não quero. E para de fugir de mim. Vem aqui, toma. Não. Pega, pode pegar. Para, mano. Quero não. Ah, boteco. Para. Para com isso, mano. Por que você não quer me aceitar assim? Por que você não é assim? Quer descobrir? Complicou. A minha voz é fofa, não é? Não. Sua voz é enjoada pra caramba. Ah, você gostava. Eu gostava porque eu achava que você era criança. Mas eu sou criança. Olha eu aqui. Nada a ver, irmão. Tá chato isso, mano. Para. Eu não vou parar nada. Então eu vou ficar quieto. Não vou falar nada. Ah, você vai falar assim? Boteco. 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 Chega! Boteco. Boteco. Mano, para, mano. Eu não estou suportando mais. Fala que me ama e eu paro. Você vai parar? Eu vou. Eu te amo. Ah, eu também te amo. Para, mano. Eu não vou parar, não. Ah, mano. Você vai ficar pregando mentira, é? Eu tenho oito anos. Mentira. Em cada perna e cada braço, né? É, ué. Por que você não gosta de mim assim? Por que não? Mas antes você gostava, né? Porque eu achava que você era criança. E eu não sou, não, é? Não! Eu posso contar uma música para você? Não, não, não. Pelo amor de Deus. Aí eu paro. Vai parar mesmo? Aham. Vem aqui. Mas tem que ser rápido. Vem aqui. Não, eu consigo escutar daqui. Vem aqui. Ai, que tentação, hein? O que que houve? Você vai ter que dançar e eu cantar. Vai, tô dançando, vai. Calma aí. E se eu te der meu coração Numa varinha de condão Os seus desejos vão se realizar Tá bom, meu desejo é que você pare de cantar assim. Se você matar aquele cara Eu paro de falar assim. Sério? Aham. Mata. Pronto. Agora pode parar. Eu tava falando mentira. Boteco. Mas que tentação, mano. Para. Isso me irrita. Ai, 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 ai. Ela que tinha sentado na minha reta. Que onda. Eu vou morrer. Vai não, mano. É sério, mano. Se concentra, mano. Fala com a sua voz normal, mano. A gente não pode perder ponto, não. Ô, Boteco. Ai. Mas que tentação, mano. Me salva. Me salva. Me salva. Me salva. Vem. Sai correndo. Sai correndo. Dá kit. Dá kit. Dá kit, Boteco. Dá kit. Vem, minha filha. Vem pra... Mano, fala com a sua voz normal, mano. Me dá kit. Ai, dede. Ai, mano. Fala com a sua voz normal, mano. Ai, eu morri. Ô, Boteco. Ô, Thay. Por favor, Thay. Eu estou no limite, Brasil. Boteco. Ô, Thay. Se eu perder ponto aqui agora de novo. Por causa disso. Eu juro, mano. Eu não vou jogar mais contigo. É mesmo, né? Namora comigo? Para, Thay. Se você começar a me tratar com carinho, eu paro. Tá bom. Vem cá, ô Benzinho. Vem cá, meu amorzinho. Vem. Ai, manda coração. Mas você está muito exigente, hein? Manda coração, senão eu vou me matar. Tá bom. Aí eu jogo sozinho. Agora fala que me ama. Ai, mas que tentação. Eu te amo. Agora chega. Fala que sua voz normal. Você aceita namorar comigo? Thay, por favor, Thay. Vamos se concentrar na partida. Thay. Morri. E morreu. Pela paciência que o Boteco teve. Pela paciência que o Boteco teve. Não é possível que ele não merece o seu like. Deixa o like e se inscreve aí no canal. E não me esquece de seguir lá no Insta. Ah, e se você tiver alguma ideia de vídeo, só deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau.